Fala galera, alô você! Tá querendo comprar algumas fichas e não sabe em quem confiar? Mano, então vai a minha diquinha aqui pra vocês Comprem do Vitor Souza Leão É o Fichas PS Cara, esse cara eu trabalho com ele já há bastante tempo Tá? É um cara da minha total confiança É um cara que nunca deu mancado Um cara super honesto Tá bom? Já tá nesse ramo aí já há bastante tempo Salvo engano, mais de 5 anos no mercado Tá pessoal? Então vai a minha diquinha do dia pra vocês É o Vitor Leão Fichas PS Ele trabalha com vários bancos E depois você vai conversar com ele Escuta, Odurinho O engenhaçado 15 dias sem me ver, né? Deve estar querendo matar a saudade, né? Ó, calma Vamos pra música Nem todo ouro tem Nem todo ouro tem O mesmo valor com grande for Quanto no interior da sua alma Não existe amor Nem os diamantes tem O mesmo brilho, nem a mesma cor Quanto no interior da sua alma Não existe amor Não existe amor Preciso de ti Preciso de ti Senhor Pra mim toda a riqueza Sem o seu amor Não tem valor Preciso de ti Preciso de ti Senhor Pra mim toda a riqueza Sem o seu amor Não tem valor Digui, digui, já Digui, digui, já Pra mim toda a riqueza Sem o seu amor Não tem valor O caos de luxo O ouro que reflete A ambição O olhar que se veste De vaidade vou seguindo a contramão Na humildade vou cumprindo a minha missão Nem toda a riqueza é sinal de benção Poucos sabem, procuram, ainda ostentam Nem toda a pobreza é sinal de pecado Deus que me perdoe se eu estiver errado Obrigado Senhor por me manter de joelhos Porque pra ter coragem tem que ter medo primeiro Entre capítulos, versículos, princípios, indícios Entre vários delitos se manter firme é difícil Você sabe quando está no fundo do poço Quando se sente miserável com grana no bolso Existem coisas que os denários não compram A salvação, por exemplo, é o resultado da soma Da sinceridade no arrependimento A cruz, o calvário, o firmamento Eu ostento a palavra que me guia O cobertor vem conforme a noite fria Fala galera Alô, você Estamos de volta Cacá, Gustavo, Cacá Para mais um vídeo E aí, ô Gesso Vai, Gustavo, você tá de dia de luz acesa? Não, filho Olha pra você ver Eu tento me comprometer muito sério com vocês aí, hein, mano Claro que primeiro com o nosso paizinho Mas muito sério com vocês também Porque hoje é sábado à noite Entendeu? Passou, o patrô falou Ó, amor Vamos ficar em casa Vamos só pedir aqui uma comida tranquila Falei, amor Vou fazer o vídeo então Porque amanhã vai dia de grande Embaçado Vamos fazer o vídeo hoje Então tô fazendo o vídeozinho pra vocês Engessado Como é que você tá? Ô Durinho Ih, Gustavo E o chassi? Ó Nossa, mano A genética é Ó E a genética? Olha a genética Olha a genética Aí não vamos caber nessa telinha não, mano Se liga Se liga, mano Tô falando, mano Fala aí, ô Gesso Como é que você tá? Gustavo, mas eu tô aqui esperando a palavrinha do dia Eita, beleza Então vamos lá Vamos usar quem? Vamos usar a palavrinha do dia O Gesso pediu Vamos fazer, né? Senhores, nós vamos hoje de Provérbios Capítulo 6 Versículo 6 Beleza? Provérbios Capítulo 6 Versículo 6 O que que tá falando aí, ô Gustavo? Vamos lá Se liga Se liga, hein, mano Relaxa Que eu não tô falando de você não, tá? Vamos só refletir na passagem Beleza? Preguiçoso Começa assim, ó, mano Ih, falou comigo Calma, mano É só a palavra Preguiçoso Aprenda uma lição Com as formigas Elas não têm um líder Nem um chefe Nem um governador Mas guardam comida no verão Preparando-se para o inverno Preguiçoso Até quando você vai ficar deitado? Quando você vai se levantar? Então o preguiçoso diz Eu vou dormir somente um pouquinho Vou cruzar os braços E descansar mais um pouco Mas enquanto ele dorme A pobreza O atacará Como um ladrão Armado Essa aqui é o nosso provérbio Capítulo 6 Versículo 6 Gustavo, você tá me chamando de preguiçoso? Ô seu engessado Eu vou te mandar uma tribete Calma, mano Então não é isso, senhores Não pega também Senhores, a palavrinha A gente tem que ir muito além também Do que tá escrito, né? Quando a gente lê na palavrinha Preguiçoso Que você Que tá falando aqui Ah, você tá parado Dormindo, né? Não quer dizer que você Não esteja fazendo as suas coisas Mas você tem que pegar Essa palavra de preguiçoso E trazer isso pra sua vida No sentido de quê? Até quando, mano? Você vai tá só os seus planos no papel? Até quando? Você vai Pegar esse amor Que você tem aí Por alguma coisa E vai ficar só adiando? Até quando você Vai adiar A viagem Que a sua Tanta esposa Quer, mano? Para, mano Deixa de dormir Reage pra vida Vai seguir o seu sonho Vai buscar o seu sonho Vai realizar O sonho das pessoas Que você gosta Até quando Você vai ficar Nessa promessa Com Deus também? Paizinho Eu vou lá Tá? Domingo agora Eu vou lá Não vai Paizinho Já esperando você Na casa dele Já faz umas horas Paizinho Hoje eu vou Vamos trocar uma ideia Fazer uma oração forte Eu e você Nós dois aqui Cadê? Deixou o paizinho na mão Então, mano Não fica adiando os seus planos Os seus sonhos Entendeu? Busca a intimidade com Deus Busque logo também Os seus projetos de vida Não fique dormindo não Beleza? Galera Tá hoje aqui Um pequeno trechinho Da nossa Do nosso provérbio Capítulo 6 Versículo 6 E aqui, senhores É a minha interpretação Desculpe a minha humilde interpretação Se o caso estiver errado Me perdoem Mas, enfim Beleza? Galerinha Eu vou botar esse fone aqui Que a goleirinha do Do Dumbo Tá embaçada Botar esse microfone Mais assim Porque Né? Pode ser que Tá meio cheando Então Ninguém falou nada Então tô deixando Tá? Mas pode ser que sim Galera Eu vou responder Uma pergunta aqui Do nosso Amigo Fabiano Luiz Galera Mandou Ótimo vídeo Pá Musiquinha da hora Valeu galera Tamo junto Mas o nosso amigo Aqui Fabiano Cadê? Cadê, mano? A pergunta Do Fabiano Tá de brinques comigo Tá de brinques comigo E ele falou Que nesse river Aqui, ó Vou botar o vídeo Pra você ver Nesse river Aqui Ó Fiquei com a cara embaçada Ó, mano Mano Nesse river Aqui Ficou Sabe Você não acha Melhor Sai bitando Aqui Pra fazer Algumas mãos Que ele possa Até Foldar Tipo Sei lá Também Uma espécie De uma Blocking Bet Eu acho Interessante Até acho Interessante Mas Eu acho Que a jogada Aqui Essa mão Foi um pouco Estranha Cara Eu nem acho Completamente Ruim Meu Check Fold Mas acho Que um Check Call Seria Bom Tá Um Blocking Bet Também Não Seria Muito Ruim O problema Do Blocking Bet Que Vamos Que a gente Vai tomar Qual Que a gente Tá Ganhando Nenhuma Né Esse Bet Esse Bet River Fica Um pouco Estranho Mas Funcionaria Um pouco Como Blocking Bet 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 1.300 1.500 Foi o que ele sugeriu Acho uma boa ideia Também Bem nice Legal Galera Muito obrigado Pelo feedback Do último vídeo Fico agradecido Se me motiva A continuar Fazendo vídeo Pra vocês Tá Pra mim Tentar Continuar Nessa Nessa cirurgia Que eu tô com você Já faz um tempo Né O cotoco Né Engessado Né Tô tentando quebrar Esse seu gesso Já faz uns dias Né mano Eu não Não tá Sabe Eu ainda não consigo Soltar o meu gesso Mas você é durinho Hein mano Porra Como você é durinho Hein mano Tá louco Vamos lá Galera Nossa Nossa Terceira Parte do 3.30 Né 8 Max A gente vem com esse 8x Vamos pra review Vamos pra review Aqui a gente vai tentar Fazer até a mesa final Vamos ver se a gente consegue Aí Esse 8x Aqui eu abri Né Aqui tá Sem FT Galera que Geralmente Desse field É uma galera Que tá um pouco É um pouco Pressionada Pelo dinheiro Então a gente vai Pressionar um pouco Esses caras Ainda mais A gente tem Um quantidade de ficha Bem legal Acabo tomando Call do Big Que é um brasileiro Eu pide aqui Gente boa Vem conversar comigo Depois Acabei eliminando ele No final das contas Mas Parceiro gente boa É Bateu o flop Aqui ele check Foi pro primeiro Barril Ele call O turno aqui 10 de copas Não é o melhor turno Do mundo Pro segundo barril Mas eu consigo Fazer ele Fodar algumas mãos Como por exemplo As mãos que ele deu Qual flop Pra tentar Me flotar Parzinho baixo 3, 2 Que por alguma Caso Alguma razão Tem no range dele Que não tem muitos Mas é possível Segundo barril Aqui eu ainda consigo Fazer ele Fodar alguns pares De mão Aqui provavelmente Eu iria pra 3 Barril Pra ser sincero Mas Ele acabou Dando call O river Traz uma dama Eu definitivamente Iria pra um terceiro Barril Provavelmente Nessa dama River Mas ele acabou Saindo apostando E eu aqui Acabei pra foldar Daí não tem como Eu vou ter que dar Show Eu vou fazer o fold Já colocou muito Do stack dele Aqui no river Não tem como Eu show Vai isso aqui Achando que ele vai Foldar Beleza Aqui Par de 8 Eu subi Passou Tranquilo Rei 4 Parceiro Limpo Dei check 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 Turn Achou que esse Check call Turn Perdão Check Check Flop Achou que esse Check call Turn Aqui Ele acabou Dando check Behind E eu fui pra Aquela ideia Aqui Justamente do Fabiano Bem essa Ideia que você Utilizou lá no Comentário Eu acabei usando Aqui um pouco Mais pra frente No torneio Esse bet Pequeno A intenção Do cara Só da qual A gente Viu um Show Dar o barato E aqui Eu ainda acabei Tomando call Ganhando Também call Aqui O cara Me pegou Com esse High A gente Tava na frente O Edgar Aqui Edgar Bluff Senhor Bluff Fala João João Curti Hein Mano Curtiu O walk Tava Mano Você vê Galera Sábado É meu dia De folga Então Tô na vibe Da preguiça Aqui Essa palavrinha Foi pra você Não Mano Eu ralo A semana Pra caralho Toda Buscando Meu sonho Chegar lá Nos High Stakes Monster Tá ligado Mas Tô na vibe Ainda Um pouco Da preguiça A medida Que o vídeo Vai rolando Eu vou Interagindo Com vocês Aqui Então Já faz O que aí João Já Traz O dinheiro João Esquece O carro João Agora é só A chuvinha É só A chuvinha Beleza Então Olha aí Galera Me segue No instagram Tô postando Altas paradas Lá É Arroba Cacá Gustavo Cacá Poker Segue lá Beleza Traz O dinheiro Traz O dinheiro Beleza Subi Essa daqui Todo mundo Foldou Acabei Foldando aqui Algumas mãos Acho que Ok Venciar Esse rei Quatro Que parceiro Abriu Já dei Um tribet João Toma Essa tribet Esse bloco De concreto Pesado Cabeça Desse irmão O Fabetex Que deve ser brasileiro Também Já tomou Essa aqui Na cabeça Ele acaba Me dando Call Bordo Aqui Não é Um bordo Muito bom Bordo Extremamente Conectado Ele Check Eu Check Behind Aqui Pra ser Sincero Quase que Desligando Essa mão Bordo É muito Escroto Turn 4 Ele Check De novo Eu dou Um betzinho Turn aqui Na intenção Dele dar Call Pra me Dar Check Check River Por um acaso Porque ele Me dá Muitos Calls Aqui Com Draw Mano Da Call Com Sei lá Ice Ray Acho difícil Ter Ice Ray Mas tipo Um Ice Vala Ele pode Dar Call Um Um Flush Draw Que ele pegou Aqui no Turn Sei lá Ainda me Paga Alguns Tipos De Drolls Aqui No Turn A minha intenção É essa E ele Dá Call River 3 Ele Check Eu Check Behind Olha Lá E Fabex E Aí Mano Mas E Reizinho Só Call É Toma Aí Mano Puxamos Essa Parada E O Que João E Traz O Dinheiro Traz O Dinheiro Subi Esse 10 9 Na Ipadinho Tomei Call Do Pid Abateu Flop Que Eu Tô Nuts Ele Check Primeira Pancada De Três Que A Gente Vai Seguindo Aí Né Ele Já Foldou E Traz O Dinheiro Valete 8 Ah Galera Agora O Braço Vai Dar Aquela Esticada Pra Todo Lado Aqui Vai Dar Aquela Esticada Pra Todo Lado Mano João Coloca Os Dalsim Na Tela Coloca Os Meninos Na Tela Mano Entendeu João Tem Jeito Você Colocar Um Pinóquio Pra Esse Pra Aquele Outro Lá No Avatar Dele Porque Né Pode Fazer Só o Desenho No Avatar Dos Caras Porque O Braço Vai Começou E os Caras Tá Só Sem Fazer Nada Então Vamos Comer O Braço Em cima Dele Tomei Um Call Bateu Flop Sebet E Aí Traz O Dinheiro João Vai Ter Que Ser Hoje A Chuva Tá Pesada Pra Nós Que Vai Chover De Dinheiro É Na Gente Aqui Viu Subi Mais Uma Parceiro Deu Call Bateu Flop Sebet Ele Reis Aqui Eu Não Vou Inventar Muita Coisa Não Tô Com Dois Magrelo Aqui Já Fodei Deixe Dei Esse Dinheiro Pra Ele Aí Dez Dez Aqui Subi Todo Mundo Foldou Subiu A Temperatura Né Mano Tá Louco Ô Manda Um O Rio Aí Ô João Nesses Caras Aí Mano É Não Ô João Esses Caras Põe O Rio Contra O Pinóquio Tem Jeito Aí Ô O Dal Sino Um Yoga Fire Mano Faz Um Fogão Gigante Nesses Caras Dessa Direita Aí Ô João Porque Pelo Amor De Deus Mano Esse Cara Durinho Subir 4 2 Aqui Ó Passou Isso João Ficou Isso Aí Ó Rei Dama Subiu A Temperatura Tomei 1 Call 2 Calls Bateu Flop Eu Dei Check Aqui Eu fui Pra Uma Jogada Diferente Tá Como Eu Tô Contra 2 Jogadores Eu Resolvi Fazer Uma Jogada Que Vocês Não Falar Não Não Pode Ser Se Liga Se Liga Eu Dei Check Barça Deu Check Eu Dei Check Aqui Beto O Outro Call Gustavo O que Você Vai Fazer Gustavo Eu Estou Aqui Na Tensão Se Me FIT Galera Já O Que Durinha Né Mano João Agora É uma Chuva De Bloco João Que Agora Foi Pesado João Mano Uma Chuva De Bloco Nesses Caras Aí João Mano Uma Chuva Nesses Durinhas João Tá Louco Mano Ah Galera Mas De Boa Né Flush Draw Broquinha Ali Tá Louco Tá Um Gigante Na Mão Né Mano Um Check Show Nessa Parada Sim FT Porque Aqui É Braço Largo Mesmo João Vai Nos Dois João Agora No Pid Tá Doido Aqui É Braço Largo Fold E O Que Tra Isso Dinheiro Tra Mais Dinheiro Que Que Isso Tá Muito Braço Esticado Foldamo Aqui Uai Foldei Isso Aqui Ah Foldei Isso Aqui Nada Tá Doido CBT Call CBT Turn Ele Call Nós Dividimos Aqui Eu Tava Ganhando Até O Turn Né Mano Mas Dividimos Aqui No River Que Boa Segue O Jogo E Aqui Formou A Mesa Final Então Você Viu Que Nós Deimos Aquela Embaçada Né Mano Na CMFT E Aqui Formou Então A Mesa Final Foi Muito Engraçado Viu Galera Vamos Prestar Atenção Vamos Lá Vamos Ver Como Já Tribetei O Parceiro Né Mano E Arrumei Esse Chove Desse Cara Esse Cara Aqui É Um Cara Que A 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 B A A de novo, ó. Então, vocês já estão vendo aí como é que a agressividade do parceiro, né? O parceiro também não tá pro joguinho. Ele tá pro joguinho. Abriu de novo, acabei dando call aqui e ele sebetou, acabei foldando bem de boa. Aze 7 aqui, foldei, tem reis e tribete, beleza? Valete 8 aqui, o parceiro abriu. Bala! Ah, não dei só call. Ih, peidei na farofa. É porque assim, tem que mesclar um pouco o jogo, né, mano? Então, acabei dando só call. Olha lá, ó. Tô falando, parceirinho tá pro jogo, né? Mereci essa daí, João. Joga um concreto em mim. Mas daqui não vai pegar ele. Mas pode jogar um concreto em mim aí, ó. Ai, mano. Ele me deu um agora, né, mano? Deu duas já, né? Mas não vai pegar ele, relaxa. Só o tempo certo. Abri esse Aze 8 aqui do TG, tomei um call. Chequei flop nessa board, tô meio que desligando. Turn aqui, se é bet por valor. Ele acabou foldando e traz o dinheiro. Valete 6. O PID aqui abriu. Resolvi dar call do Big Blind com esse Valete 6. Oh, valeu Deus! Valeu Deus! Dei check, PID, sebet. E há um sebet meio fraco, mas enfim. Do call. Se eu do PC, eu entendi na Raze, mas, cara, entendeu? Foi tão fraco, mano, que eu achei que ele tava meio que desligando. Turn 9, eu check. Ele foi pro segundo tijolo, né? E aqui eu resolvi dar Raze. Acho que eu ok o call pra dar Lead River também. Acho um jogado um pouco estranho, mas é possível. Resolvi jogar check e Raze Turn. Mini Raze, basicamente. Ele põe tudo na tela. A gente dá call. Ai, que parada, hein, PID. Mas como é que faz, mano? Eu com esse stack aqui, tá difícil foldar um Valaceis do Big, hein, mano? Mas, ó lá, paciência, né, mano? Fazer o quê? River não veio nada e o quê? Traz o... Vou nem comemorar muito, hein, PID. Ó, não vou nem comemorar muito, entendeu? Porque é da parceria e tal. Mas vamos que vamos. Faz, foldamos aqui algumas mãos. Vê se rei 9 aqui, parceira Bill Tribetei. Ele call. Check. Se é Betflop. Ele põe tudo na tela. Não tem o que fazer. Foldei a paradinha meio de boa. Foldamos mais algumas mãos. Vê se 9 e 10 naipadinho. Eu dou call. E o parceirão já tá gigante, hein, mano? O parceirão gigantou ali, né, naquela agressividade. Pau, ficou gigante, né, o cara? Então, eu dou check. Cara Betta, eu call. Turn, check. Ele Beto, segundo barril. Então, mano, é... É um pouco tenso essa mão, tá? É... Eu acho que ele talvez faria size um pouco maiores, tanto flop. Principalmente aqui flop. É... Talvez faria um size maior com o rei, sinceramente falando. Então, eu tô dando call por achar que o meu 9 é bom mesmo. Vamos botar tanto o rei. A board é um pouco drawing, né? Acho que com o rei ele betaria um pouco maior. Eu dou call. Turn não muda nada. Eu check. Ele beta de novo e o call por achar ainda que o 9 é bom. E o river... É uma dama. Eu dou check. Acho que se ele tem o 9, ele vai dar check behind. Não tem muito o que ele extrair agora mais. Ele não tem muita sequência porque eu tenho um 10 na minha mão. E river aqui, até a dama daria check behind, na minha opinião. Visto que eu tô dando check all flop, check all turn, eu posso ter sim esse rei. Então, acho que as damas dariam muito check behind no river. Então, se ele aposta aqui, é basicamente rei, né? No range dele. E a gente não colocou muito pelos sizes bets que ele fez. Mas é basicamente só rei. Na minha concepção. Talvez ele valoe beta que umas damas, mas eu acho meio difícil, sinceramente falando. Então, como eu acho que ele não tem rei, a dama dá check 9 também. Então, eu dei call com 9 pra eu achar que o 9 é bom. E aqui, a gente já pegou ele na primeira. E a gente puxa aqui um belo pote. Foldamos aqui mais algumas mãos. Mãos bem toscas mesmo. Tem esse 6 e 3 aqui. O parceiro da limp, eu resolvo dar check. Check. Eu beto flop, ele call. Turn em ice, ele check. Segundo barril nesse turn aqui, que é legal. Ele acabou foldando. A gente puxa. Perfeito. Aqui, a mesa roda em gap. Eu subo contra o agressivinho lá, né? E ele me dá call. Bate o flop. Eu vou pro nosso c-bet padrão. E ele me faz um raise monstruoso, mano. É muito sick, mano. Essa mão aqui é um pouco tensa. Que mãos que ele jogaria assim, de valor que eu creio? Sinceramente nenhuma. A borda é muito seca. A borda não tem draw basicamente pra nada. Nem acerta muito o meu range, que eu abro de 2,5 de small. É... Sei lá. Eu não vou abrir muita coisa assim tão assim lá embaixo. Então... Acho que... Trincas, 2 pares, over pair. Eu acho que ele não faz um size desse. Até porque eu acho que como ele é agressivo, pares de 7 pra cima, ele vai mais tribetar do que da call. Imagino eu. Então... Trincas eu acho muito difícil ele jogar dessa forma, porque o flop é um flop muito seco. Não tem porque uma trinca fazer um raise de quase... Mais de quase... Quase 5 vezes o meu valor, né? Mais de quase 5 vezes mesmo o valor que eu fiz. Não tem porque uma trinca fazer um size tão alto. É... Acho que nem trinca não vai dar nem raise, pra ser sincero. Porque as trincas vão dar muito mais call. É... Acho que... 2 pares também não. Trincas também não. Over pair também não. Então eu não vejo tanta mão de valor dele fazendo isso. Sinceramente falando. Eu não consigo ver nenhuma, pra falar a verdade. Então eu vou pro call, pra eu achar que meu ace high é bom. Turn é um 3. É um blank total na minha concepção. Eu dou check. Ele... Segundo o tijolo. E eu dou call. E esse river aqui é um river seek. Porque das números de valores, eu não acho que ele faça isso com muitas, entendeu? O problema é que ele pode fazer com algum tipo de draw. E se ele fez com draw, ele pode ter acertado nesse river. O draw. Por exemplo, ele fez com 8-7. Ele deu call de 8-7 suited, pum, acertou as duas pontas no river. É bem provável. Então eu vou pro check. E ele chova. Aqui uma pegada que seria complicado. De pensar, não sei. Isso aqui tá... Ele balanceia muito o range dele nisso aqui. Polariza, na verdade, né? Entre ou muito valor ou bluff, né? O problema é que eu acho que algumas vezes que ele tiver muito valor, por exemplo, com a própria sequência de 8-7, ele vai tender a betar um valor de aposta pra fazer um kill de call. Por exemplo, ele pega aqui um 8-7 suited, e que ele seguiu no river e beta 40 mil, beta 50 mil, beta... Por aí. Na tentativa de buscar o meu call mesmo. Então, quando ele chova, ele tá polarizando o range entre valor e bluff, mas eu acho que pra esse torneio, 3 e 30, 8 max, apesar de ele ser um cara bom, acho que ele tenderia com o valor, beta muito mais tipo 50 mil, 40 mil pra me dar call, do que chovar. Chovar parece, então, um intuito maior de que ele tá querendo muito mais me tirar da mão, do que me fazer dar call. E se ele quer me tirar da mão, provavelmente ele não tem essa sequência, né? Não tem grande valor. Mas, hoje em dia, alguns regulares, acho que talvez esse cara não, mas alguns regulares mais pica, sei lá, fazem essa jogada tanto por valor e por bluff, e isso fica muito confuso, né? Na cabeça do vilão, que nesse caso sou eu. De tomar a decisão do call ou do fold. Então, nessa ação, como meu raciocínio é esse, eu acho que se ele tem valor, ele vai beta um valor mais pra me dar call, e extrair disso, do que chovar e querer me expulsar da mão. Então, por essa razão, de novo, não coloquei em trincas, nem dois pares, existe a possibilidade de ter a sequência, existe, mas, de novo, eu acho que a sequência, ele vai dar muito mais um bet pra mim dar call, do que o chove. Então, por essa razão, já que eu não vejo mãos que eu estou perdendo, né, não tem dois pares, nem trincas, então, não tem overpair, então, meu nosso wise aqui, possa ser uma mó boa. e eu resolvi dar esse call, jc high, e a gente acaba puxando. É muito sick, cara, sinceramente falando, porque, eu não sei, cara, esse call não é um call fácil, porque, é, as mãos de blefe, que ele vai estar fazendo, sinceramente, essa jogada, é, são mãos que tem, uma equidade, por exemplo, as duas pontas que acertou nesse river. Então, esse river aqui, eu não sei se, talvez hoje, eu daria insta-call, como eu dei, não dei insta-call isso aqui não, no dia, é, pensei um pouco, mas também pelo histórico que eu tenho dele, o cara é muito agressivo e tal, é, eu acho que era mais tranquilo, se é um jogador que é um pouco mais normal, não agressivo tanto, eu não sei se eu daria esse call, porque, a pior mão que eu imaginasse que ele estivesse fazendo esse tipo de blefe, seria, seria tipo um 8 e 7, ele estava para duas pontas aqui de fato, entendeu, com 4, mas, não era o 8 e 7, era só o 4, estava para o 2 ou para o 7, e a gente acabou acertando aqui o nosso call, a gente elimina num call maravilhoso, esse é o típico gol de letra, gol de bicicleta do futebol, é um gol, é um gol de bico, entendeu, mas é aquele gol que você, aquele call que você fala, pá, mano, nice call, vamos, aqueles calls que eu posto no meu Facebook, para a galera que não me acompanha no meu Facebook, depois, olha lá o Facebook, a minha fanpage também, a fanpage é coachingkkgustavokk, Facebookgustavosampaio, eu geralmente posto essas mãos que, são jogadas mais complicadas, mas, hero calls, vamos falar assim, para a galera, sei lá, só para postar mesmo, na verdade, a intuita é só postar, beleza, a gente acaba ficando gigantesco, né, e aí, o negócio vai começar, vai ficar, começar a embaçar para os caras, entendeu, porque, já começou com esse 10 e 4 off aqui, ó, mano, eu já começamos a abrir aqui com esse 10 e 4, parceirada foldou, as e 4, já recebi, põe o Michael aí, o João, põe o Michael, que eu curti o Michael, bom é aquela música, não sei cantar não, essa é boa também, e a gente puxa aqui, chove o dinheirinho, né, mano, Aise Valet aqui, o parceiro subiu, eu squeezei, tomei um call do botão, sebetflop, ele call, turn, turn é horrível esse turn, dobra a carta, eu check, ele check, river, piorou ainda, ainda acho que eu posso ter um valor com o meu Ace High aqui, ele check, ele beta 8 mil, no pote 57, aí eu vou pro call, tranquilo, achando que poderia ter algum tipo de valor do Ace High, ele acaba mostrando o 8,8, puxa o pote, seguindo aqui, Aise 3 aqui eu subi, passou, Valet 6 eu subi, passou, 7 e 3, vai contando as mãos que a gente vai puxar, 7 e 3, walk, 6 e 5, acho que eu coloquei na porta, com 10, 9, 10, 9 blinds, 10 blinds, 6 e 5, foldou, 7 e 6, subi, passou, Valet 3, subi, ô João, se você for ficar subindo a temperatura, todo jeito aí, vai tiltar, mano, seu termômetro, entendeu, vai tá subindo aqui demais, mano, subiu, passou, Aise 3 aqui, parceiro check, limpe, eu do Reis, ele call, sebet flop, ele call, turn check, check, River check, eu resolvi checar behind aqui, mas ele nunca tem essa trinca, tá ligado, acho que eu poderia ter betado o River, mas enfim, por blefe é claro, fazer, ele for dar uns parzinhos, e esse 3 por exemplo, acho que eu mosquei um pouco aqui, Valet dama aqui, eu subi, botei na porta, na verdade, passou, 10 e 9 aqui, eu subi, passou, 10 e 2 eu subi, tomei call do small, check, sebet, chove, foldei, deu o que fazer, 8 e 2, eita, Michael Jackson, aí mano, tá louco, ai ai, chovou, foldei, Valet dama, subi, passou, subi, call do big, check, sebet, uai mano, ficou sem graça demais agora, hein, olha lá, raise, foldei aqui, chove, parceiro puxou de aise 9, subi, passou, subi, call do big, check, chequei flop, mudei um pouquinho a linha, turn blank, turn blank não, turn intenso aqui, ele check, eu beto por valor, não vai dar dois check com aise aqui, ele folda, aise 7 aqui, outro walk, aise 2, aqui foi o momento, galera, se liga, eu aqui pra ser bem sincero, bem sincero, eu demorei, eu demorei pra perceber isso aqui, mas se liga, olha aqui mano, esse cara aqui tem 20 e poucas BB, esse cara tá com 40 blinds, e eu tô com, tipo assim, 3 vezes o stack desse cara, tá ligado, tô com 3 vezes, tá, eu tô shipado, tipo assim, esse cara aqui, esse cara aqui, não pode envolver comigo, porque esse cara tá morto, tá ligado, então, o que acontece, eu tenho o interesse, como eu tô bem shipado, eu tenho o interesse de manter esse cara vivo no torneio, Gustavo, como assim mano, olha mano, até que você é confuso, Gustavo, você é muito engessado, Gustavo, eu não engessado nada, você que é um gesso, você que é um gesso, ou, eu tô jogando lá, e vem uns caras, uns caras, eu sei que vocês que acompanham o vídeo, aí vai lá, ô engessadinho, mano, você era um cotoco, de merda, um cotoco, não custava abrir um AIS e dois OFF, entendeu, começou a ver os vídeos, começou a abrir umas, você era um engessado, como é que você fala, que eu que sou engessado, seu gesso, tá louco mano, você que é um engessado mano, se liga, mas se liga aqui pessoal, os caras não podem envolver comigo, entendeu mano, então, eu tenho um total interesse, de manter esse cara vivo, pra que, pra crucificar, esses dois parceiros aqui, entendeu mano, com o Fabé, foi mal aí, viu mano, o Fabio aí, o Bart aí, mano, eu sinto muito, mas eu comecei a manter, esse cara vivo no jogo, estratégia de jogo pura mano, entendeu, eu quero manter, esse cara vivo no torneio, pra que, pra poder, tentar pressionar esses dois, então olha lá, desse um walkzinho, de Izzy 2, pro cara com 3 blinds, 9 dama aqui, 3 bet, ó, tá vendo, aí eu vou pensar, pressionar esses caras, que não pode envolver, ó, com dama 9, ó, João, tem, eita João, tá pra nós, viu mano, cê é louco, 9 e 2, ó, eu vou abrir, porque esse cara, provavelmente vai foldar, e os dois, não pode fazer nada, entendeu, mano, subi, passou, 9 e 2, só, tá louco, Izzy, não vem não, mano, vai embaçar, vai embaçar pra vocês, hein, passou, deu, ó o Michael, ó o Michael rodando na pista, ai, 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 ó lá, valete 7, deu, o Alkizinho pro parceiro, valete 10, 7 e 3, subiu, ó, Bart, tem, ah, outro pagou ali, e o Bart também, aí flopei o monstro, bt e turn, todo dois foldou, 6 e 6, subi, parceiro foi ao in, Fabex me deu call, CBT flop, Fabex foldou, Izzy, nossa mano, tirei o parceiro muito rápido, e ai, valeu Deus, pra esse river aqui, sabe, mas você perdeu a mão, você perdeu a mão, e puxou o Jayce High, mas valeu Deus, mantém o cara vivo, mano, é bom pra nós, ó lá, e puxou, né, voltou, Azzy 3 aqui, beleza, puxei, 10 e 4, esse walkzinho pro parceiro, rei 9, não, não faça isso, não faça isso, já tá lá na tela, né mano, maluco, Jack, Cebete, pá mano, que parado, ó, dama 5, agora é 3x, mano, na orelha, Jack, Cebete, hoje, nossa mano, que parado, ó, cuidado, não vai não, mano, foldou, e o walkzinho, hein, aí o Fabex abriu aqui, o Fabetex, aí, como é que eu joguei, já tava com a imagem podre, né mano, eu falei, ele não vai acreditar que eu tô bem, né, tô abrindo tudo, ele não vai achar que agora eu tenho valor, e aí, ele acabou me dando o call de rei e dama, segura Deus, olha o flop, mano, meu Deus, é só não bater o as, e o cara que tava shippado, mano, acabou caindo primeiro que o outro, mano, que parada, mano, ah, Gustavo, maldade, não senhor, não senhor, nada de maldade aqui, pura estratégia de jogo, tem nada de maldade aqui não, e aqui, porra, tamo buscando dinheiro, a gente tem que botar a situação que a gente consiga puxar essa parada da forma mais fácil possível, entendeu, enquanto eu puder puxar, ficar shippado, e os caras com pouca ficha, é melhor pra mim, então, adotei a estratégia, super ok, mano, subi aqui, 3x de novo, botando pressão no big do parceiro, que também não pode envolver, olha lá, nossa senhora, olha o 3x de 5, o walkzinho do parceiro, ó, chove no big, e agora ficou sick, porque esse aqui tem 3 blinds, e ele tem 10, né mano, próxima mão, olha lá, olha isso mano, ó o 7x2, walk pro parceiro, rei 7, chove, agora acho que eu vou chovar tudo, e walk, e chove, agora tá com um pouco, muito pouca ficha, né mano, agora não dá mais pra ficar inventando muito, chovei de novo, mas ele chovou, o Bart vai ter que foldar, tá ligado, o Bart vai ter que foldar, tem que foldar, tem jeito não, entendeu, a não ser que você tá de bom aí com a grana, o bankroll tá maneiro, né mano, fora isso, você vai ter que foldar, que sick, né mano, foldou mano, nossa, que parada, foldou 9x4, olha lá mano, chovei agora no outro com 8k, é, agora eu vou chovar tudo, agora eu vou tá chovando tudo, agora não tem mais jeito, palete 2, ele puxou lá, tá com uma blind ainda, sei lá, 3x8, puxei, 5x7, dá uma 10, olha lá mano, o cara ficou, caralho mano, o cara ficou com menos de uma blind, mano, nossa mano, o cara ficou com menos de uma blind, ó, chovei, ó, nossa, 10, mano, e o cara curtíssimo, foi que foi pro heads up, mano, não pode ser sério, mano, que parada, mano, nossa, e o all-in dele, uma blind, ó, não mano, de boa, nossa mano, jogamos muito nessa mesa aqui, mano, nossa, FT, nós destruímos completamente os caras, mano, ele puxou essa ou explitou? Explitou, né, aí eu mandei esse valete 3 aqui, acertou o 3, fez um flop, não tinha muito o que fazer, né, o cara tinha nada de ficha, e a gente cravou o torneio, caralho mano, essa foi destruição, né, galera, videozinho de 40 minutos, tá louco, né, mas valeu, com Deus todo mundo, espero que você tenha gostado, depois você fala aí o que você achou da estratégia, foi bem da hora, né mano, muito louco, né, valeu Deus, valeu galera, bom final de semana pra vocês, e fiquem com Deus, e o que? valeu Deus, valeu galera, abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.